E olha só, segundo um relatório do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, até o fim deste ano o Brasil deve registrar 600 mil novos casos de câncer. Os principais hábitos que estão relacionados com o câncer são o consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo e alimentação inadequada. Mas tem hábitos que podem prevenir e a gente vai acompanhar tudo agora. Durante a temporada de verão, todo mundo lembra de passar o protetor solar para não levar aquele torrão, né? Mas é muito importante usar o filtro durante o ano todo, para as tarefas mais simples do dia a dia. É ele que, mesmo em dias mais encobertos, ajuda a proteger a sua pele até de doenças como o câncer. A radiação é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele. A gente deve se proteger, evitando o sol entre 10 e 4 da noite, usando o bloqueador solar durante todos os dias do ano. E se a gente for ficar exposto num ambiente de lazer ou num ambiente de trabalho, como agricultor, como alguém que trabalha na lavoura, que utilize mecanismos de barreira, camisas, bonés, chapéu, sombrinhas, isso tudo funciona e reduz o risco de desenvolvimento de câncer de pele. A Loriane, por exemplo, que pratica esportes ao ar livre desde bem novinha, nunca ligou muito para isso. Até que, no ano passado, acabou levando um baita susto para aprender a lição. Eu descobri uma pinta indo na dermatologista e essa pinta, ela tinha uma formação diferente e tal, então ela poderia ser um câncer de pele e então a gente começou os procedimentos para retirada da pinta, a gente agendou e tal, e a partir desse momento que ela falou, é que eu fui tomar consciência e que eu fui começar a me proteger mesmo e levar mais a sério, que era uma coisa que realmente eu não levava muito a sério. De acordo com dados do Inca, que é o Instituto Nacional de Câncer, só até o final desse ano de 2019 serão descobertos mais de 600 mil novos casos de câncer. E existem, sim, muitos hábitos que podem ajudar a evitar essa doença. É claro, são os hábitos saudáveis. E você pode aproveitar que o ano está só começando e colocar esses hábitos nas suas metas de 2019. Viva sem cigarro, sempre longe do cigarro. Não existe nível de segurança para cigarro. Conviver com quem fuma, fumar um cigarro por dia, tudo isso te traz riscos. É claro que quanto mais se fuma, maior o risco. Prática de atividade física, pelo menos 3 a 5 vezes por semana, por 30 minutos, com uma atividade de intensidade moderada. Uma alimentação bastante saudável, priorizando alimentos frescos, legumes, frutas, verduras, óleos naturais, priorizar dentre as proteínas animais os peixes, não extrapolar 400, 500 miligramas de carne vermelha por semana. Esses são dados de segurança. Ter muita cautela na ingestão de bebida alcoólica. Não passar de duas doses por semana. A gente entende que isso não é uma regra, que é muito difícil, às vezes, não extrapolar, principalmente num período de férias, como a gente está, mas que a gente tenha essa cautela para que a gente consiga dosar bem isso. E não adianta vir com a história de que não tem tempo para isso, viu? Lembra da Loriane, que a gente conheceu no começo aqui da reportagem? Então, escuta só tudo o que ela faz. Tenho uma corretora de seguros, uma loja de imóveis de madeira de demolição, um Instagram feminino que fala de atividades físicas, esporte e alimentação. Sou casada, tenho dois filhos, 40 anos. Entre tudo isso, das atividades esportivas, eu faço remo em canoa vaiana, polifitness, corrida, yoga e a tradicional academia, onde eu faço aula de circo e lira na mesma academia. O novo ano já está passando, então é melhor parar de perder tempo e colocar logo as suas metas em prática.